O ronco do motor é uma marca registrada desse modelo que fez história no país. O DKV Belcar foi um dos primeiros carros fabricados no Brasil depois que a montadora VMAG obteve a licença em 1957, quando Juscelino Kubitschek era o presidente. Esse DKV do João Paulo é de 1962, uma relíquia que ele foi buscar no Rio Grande do Sul. No tempo de infância a gente sempre olhava essas DKVs que tinham. Então foi meu sonho de trabalho, o dia que eu me aposentasse queria comprar um carrinho antigo para curtir. E achei essa DKV Belcar 1962 no município de Santa Cruz do Sul, entrei em contato com o antigo proprietário e começou as negociações e fui buscar ela. O Belcar foi um dos modelos de DKVs produzidos no país por 10 anos, até 1967. Passear num carro desse é como fazer uma viagem no tempo. E o João faz questão de manter todos os detalhes originais. Com bastante espaço interno, o sedã luxuoso comportava até 6 pessoas. O motor dois tempos justifica a fumaça bem característica desse modelo. É um carro que tem um sistema totalmente diferente dos de hoje em dia. Você abastece com gasolina e coloca uma proporção de óleo dois tempos e ele trabalha num sistema diferente do motor quatro tempos. Para quem já teve moto Yamaha, TT, sabe que quando a gente fala de motor dois tempos, dá diferença do ronco, do trabalhar igual o outro motor quatro tempos. Para trocar a marcha, basta acionar o câmbio que é acoplado ao volante. Um avanço para a época e que exige uma certa habilidade de quem pega o carro pela primeira vez. Ela tem três alavanca. A maior é para fazer a troca de marcha. No mesmo lado da posição da alavanca, ela tem o das setas. Então, é o lado, enquanto que nossos carros têm no lado esquerdo, ela tem no lado direito. E a outra alavanca do lado esquerdo é para luz alta, baixa e farolete. Então, você tem que ser igual, quem já conheceu caminhões antigos, FNM, é tudo nas alavancas. Realmente, a gente quase tem que fazer um curso, mas devagarzinho a gente vai pegando, porque é o andar, é o praticar, é que você vai aprendendo sempre mais. O que também chama bastante atenção nesse modelo são as portas dianteiras, que abrem dessa forma, ao contrário da maioria dos carros. Ela recebeu o apelido de porta suicida, porque havia o risco de abrir com o carro em movimento. A indústria pensou em fazer a posição das portas desse tipo, por ser mais confortável para o passageiro embarcar. Porém, poderia acontecer de uma fechadura não estar bem regulada e ela acabar abrindo a porta. Então, ela ia encontrar o atrito diretamente com o vento e poderia dar um dano maior. Essa deu cara a 1962 e, no mesmo ano, a indústria, já pensando nisso, ela já começou a mudar o sentido da porta e colocar o sentido normal como o dos carros atuais. A sigla desse carro, em alemão, combina bem com o que ele representa para o dono. Quer dizer, das Kleinwonders, é a pequena maravilha. É uma maravilha, é um carrinho que a gente se diverte, no final de semana a gente é apaixonado por carro antigo. Claro, só tem esse aqui, mas tem muitos colegas, a gente faz muitos amigos, muitos encontros. E é a maneira de você preservar a nossa história e poder contar com as novas futuras gerações.